Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. No ar o segundo prêmio do domingo passado, 5 mil reais a contemplada da cidade de Poços de Caldas. E ela já tá aqui ao meu lado, é a nossa querida Diva. Diva, como que é começar a semana ganhando no Super Minas? Ai, é maravilhoso, gente. Vocês não imaginam a emoção, viu? É muito grande, viu? E aqui, me conta uma coisa, você nunca ganhou nada, Diva? Nada, não tenho sorte, sou muito pé frio. Não, você falou que você não tem sorte? Não, agora eu tenho, né? Não tinha, não tinha. Não tinha, é, exatamente. Agora eu tô com a sorte, viu? Nossa, é muita emoção, sabe? Na hora eu não quis acreditar que era eu, sabe? Mas depois eu vi lá falando meu nome, nossa, a emoção é muito grande. Olhei assim, falei, gente, tô louca, mas aí eu olhei lá, moço falando meu nome. Falei, nossa. A Diva tem também uma situação muito bacana que ela tava tentando resolver. Fazia já um bom tempo que era transferir a sua casa pra sua filha, né, Diva? E não tinha o dinheiro pra isso, né? E não tinha. Ficava em 10 mil reais e eu nunca conseguia arrumar esses 10 mil reais. Agora já melhorou a situação. Valeu a pena, então, ter comprado o Super Minas, né, Diva? Valeu muito, valeu. Gente, continue comprando, um dia dá certo, viu? É, e dá um anime. Entrega o cheque aí pra Diva, vamos lá. Tá na mão, adivinha? 5 mil reais agora com esse cheque em mãos. O que que passa pela sua mente? Ah, é difícil até de explicar, é muita emoção, óbvio. É. Vou refazer a pergunta, tá? Agora com esse cheque em mãos, o quê? Agora com esse... Aê, tranquilo. Agora com esse cheque em mãos, o que que passa na sua mente, Rita? Ah, é Diva. Muita emoção. Ah, fala aí, Rita. 3, 2, 1. Agora com esse cheque em mãos, o que que passa na sua mente, Diva? Olha, é muita emoção. E eu vou continuar comprando, viu? Já são mais de 300 ganhadores, Ritinha? Mais de 300, Rodrigo. Agora foram 342. Vem pro atacadão dos doces, vem comprar o Super Minas aqui, da nossa querida Ritinha, que ela também vai mudar a sua vida aí, não vai? Ô, vou sim. Ó, promessa é dívida. Vem pra cá, bora! E aí E aí E aí E aí E aí